E Deus fala, Débora Chegou a hora de dar um ponto final nessa história Faz o seguinte Chama Baraque E dá uma ordem pra Baraque E dá uma Dá uma A ordem é Débora Baraque Reúna dez mil homens Dos filhos de Nafital e dos filhos de Zebu E suba O monte Tabor Porque eu Senhor Vou atrás Cícera Com seus poderosos carros de guerra Com a sua multidão E vou colocar eles no rio aqui E vou entregar Eles nas tuas Ou seja Deus quer dar um ponto final Em tudo que estava acontecendo Eu vim aqui como profeta pra te dizer Deus quer dar um ponto final Ah não, não tem profeta aqui não Só três pessoas deram glória Deus quer dar um ponto final Em tudo que está acontecendo E sabe quem Deus vai usar? Catuca quem está do seu lado e fala É você Fala É você Quem está entendendo dar glória a Deus Deus está nos visitando nessa noite Pra dar um ponto final Pra dar um ponto final nessa história Só que Olha o que Deus vai falar pra Baraque Débora Avisa pra Baraque que é uma Fala uma ordem Ah não, tem muita gente Tem muita gente Mais uma vez É uma Acho que pode melhorar É uma Pode melhorar mais ainda É uma Só que calma aí gente Deus está dando uma ordem? Sim ou não? Só que gente Baraque está sendo privilegiado Ele está libertando o povo depois de 20 anos Sim ou não? É privilégio É honra Se ele está sendo privilegiado Se ele está sendo honrado A pergunta é Deus precisava Dar uma ordem Pra ele ir pra guerra? Sim ou não? Ah não Catuca fala assim O diabo vai brincar com você nessa madrugada É Fala Então responde com vontade Quem está entendendo Dá glória a Deus Ele precisava de uma ordem Sim ou não? Não Ele está sendo privilegiado Ele está sendo honrado Era só Deus olhar pra ele E falar assim Baraque se levanta e vem pra guerra Sim ou não? Só que é isso que Deus faz? Sim ou não? Não Deus dá uma Deus dá uma Gente Deus não precisa da ordem Deixa eu fazer uma pergunta Deus precisava me dar ordem Pra me subir nesse altar pra pregar? Deus precisa da ordem Pra pegar a vassoura Pra varrer a igreja? Deus precisa da ordem Hã? Pra ser obreiro? Por quê? Porque é uma avó cá? É uma chá? Então Deus não precisa da ordem pra ele Só que Deus dá uma ordem Sim ou não? Então eu quero ver você ligado Perguntar assim pra mim Fala Felipe Fala Felipe Pode melhorar Fala Felipe Por quê? Por quê? Chega? Eu vou dar um ponto final nessa história Então você querendo ou não Você vai levantar Você vai meter a mão na espada E você vai pra guerra Pra guerra Pra guerra Pra guerra Levanta as duas mãos pro céu Levanta as duas mãos pro céu Hoje é uma madrugada Em que a ordem de Deus Desceu pra nossas vidas E o Senhor manda eu profetizar Levanta a baraque Pega a espada a baraque Eu vou dar 30 segundos pra igreja adorar Enquanto a igreja estiver adorando Vai tocar Vai tocar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É 30 É 29 É 28 É 27 É 26 É 25 É 24 É 23 Cadê os baratos da guerra? Cadê os baratos da guerra? Olha lá Olha lá É 22 É 21 É 20 É 19 É 18 É 17 É 16 É 15 É 14 Abre a boca pra adorar Abre a boca pra adorar Abre a boca pra adorar É 16 É 15 É 14 É 13 É 12 É 11 É 10 É guerra É guerra É guerra É guerra É 9 É 8 É 7 É 6 É 5 É 4 É 3 É 2 É 1 Sou os baratos do Vigilão Agora